Assembleia Notícias E uma caminhada marcaram a data A Assembleia mais uma vez convocou a sociedade para combater e denunciar a violência contra a mulher Agora é lei A Assembleia aprovou e o governo sancionou a lei que incentiva e fomenta a produção e comercialização do tijolo ecológico A lei prevê o uso do tijolo ecológico em obras públicas E o esclarecimento à população para a importância do produto para o meio ambiente Assembleia Legislativa Casa Cidadã Casa Cidadã Casa Cidadã